A CIDADE NO BRASIL O amor deles era mais forte do que as ondas que batiam na costa. Então, quando eu conheci o Jack na praia, vi que ele era tudo o que eu procurava. Achei que era o destino. Mas eu me esqueci de algo muito importante. Todo conto de fadas tem um monstro. Na minha história, o nome do monstro era Gan Sirankiri. Um homem que mais tarde eu descobri que era um criminoso sem piedade. Eu mal sabia que nossos caminhos estavam destinados a se cruzarem. Se não tem, Camboja. A CIDADE NO BRASIL Vamos conversar, amigo. Agora, um passarinho me contou que você tem muito rancor das negociações de terras que foram feitas entre as nossas famílias. Onde supostamente a minha família ficou com a terra que pertence a você. Você precisa entender. Aquilo não fui eu. Eu devia ter acabado com você. Há muito tempo. Quando eu tive a chance. Vamos enterrar o passado. Não. Camboja é um lugar pequeno demais para nós dois. O que significa que um de nós tem que morrer? Isso depende do destino. Você sempre foi um traidor. Em questões de vida ou morte, não existe traição. Apenas viver e morrer. Qual a escolha das armas? Espadas tailandesas. O vencedor leva tudo. Bom, isso me deixa em desvantagem porque você é o mestre das facas e espadas. Talvez eu sobreviva. Talvez eu me dê bem. Talvez não. Talvez eu me dê bem. Talvez eu me dê bem. Talvez eu me dê bem. A voice. A voz... Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que você é muito elevado, Jack. Chegou a hora? Da safadeza? Ei, meu, isso aí não é brinquedo. Você não me contou que tinha uma arma, Jack. Eu me esqueci? Não aponta isso pra mim. Não se preocupa, tá com a trava. Vem aqui. Por que você não... Faz amor comigo em cima dessa grana. Não me faça pedir duas vezes, Jack. Pode deixar. Que tipo de rosa é essa? O nome dessa é Rosabelle, de Londres. É conhecida como a Rosa da Compaixão. É uma rosa trepadeira e é muito comum, mas sempre adorei. Minha mãe cultivava elas na América. Sente saudades da América? Aqui é minha casa. Eu vim pra Ásia há um bom tempo e eu me apaixonei por esse lugar. Eu não penso em sair daqui. Seu dinheiro foi roubado de um banco. Eles pegaram uns 200 mil dólares. A maioria era seu. Posso te fazer uma pergunta? Não foi você o infeliz que me disse que era o local mais seguro pra guardar o meu dinheiro? Sim, senhor. Você disse que era seguro. Você sabe que eu escuto seus conselhos. Então, se eu fosse você, eu traria o meu dinheiro de volta. Não vai ser difícil. Estava marcado. Eu não quero ouvir historinhas do quanto vai ser fácil. Eu quero ouvir o que você pegou de volta. Quero resultados. Senão eu vou pegar essa merda de cortador e vou enfiar no olho de um desgraçado, entendeu? Sim, senhor. Eu quero ouvir o que você pegou. Eu quero ouvir os seus homens. Não vou errar por isso. Não vou buscar. Não vou entrar. Eu quero ouvir o meu dinheiro. Eu precisava chegar através daquele desgraçado. Damn. Daqui seja, não precisa chegar atirando daquele jeito. Não precisa, cara. É necessário. É de novo. Há sentindo, Thiago. fiance! É precarada. Eu tô pensando. Eu tô pronto pra cruzar a fronteira de novo. É? A gente mandou bem, né? Bem demais. Jogar aqueles videogames serviu pra alguma coisa. Tô cheio da grana, cara. Legal. Depois de ficar tanto tempo na merda, é legal ter uma boa grana. Eu vou comprar um conjunto novo de rodas. Ô, ô, ô. Não faz besteira, Sam. Temos que esperar um pouco pra poder gastar. A gente precisa se divertir, cara. Tô avisando, não seja burro. Toma cuidado com quem você chama de burro. Eu só tô cuidando da gente, cara. Beleza? Olha, vai se divertir. Só não vai pirar. Beleza? Eu pago o almoço. Pode deixar. Falou. Até mais. É, o Sam me falou desse lugar. Não é tão ruim, né? Ai, meu Deus. Esse lugar é incrível. Tudo isso é pra você, meu amor. Obrigada. Obrigado. Saúde. Saúde. Uau. Meu anjo, vamos ter que colocar um pouco do dinheiro na sua conta. Nada além de uns mil dólares por vez, tá bom? Tudo bem, mas e você, querido? Quero que fique com um pouco de dinheiro também. Não se preocupe comigo. Eu peguei um pouco de dinheiro pros gastos. Agora, se você quiser me levar pra jantar algumas vezes, tirar umas férias, eu não vou te impedir. Jack, não estamos em perigo por causa disso, né? Não, amor. Evelyn, você está a salvo comigo, tá bom? Eu juro por Deus que eu farei qualquer coisa pra proteger você. Eu prometo. Eu sei que o Jack só queria o meu bem. Mas sempre tem uma consequência para os nossos atos. Eu sei que o Jack só queria o meu bem. Mas sempre tem uma consequência para os nossos atos. Eu sei que o Jack só queria o meu bem. Oi, Jack. Um dos meus dois gringos. Quem é você? Meu nome é... Niran Wataná. Eu sou seu novo melhor amigo. Beleza, parceiro. Eu tô bem com os amigos que eu tenho. Eu não preciso de outro. Sério? Engraçado. Por que, do meu ponto de vista? Você poderia usar um deles agora? Você é da polícia? Lá vai você me dar nomes. Segura isso pra mim. Uma grande quantia de dinheiro foi levado do banco em Camboja. Principalmente para uma cidade pequena. Não? E tudo isso foi em dólar. Eu não sei do que você tá falando. A manteiga. Tá te ajudando? É, tá ajudando, pô. Eu tô me irritando muito com essa merda. E o dinheiro? Babaca. Achei no armário. Como você me achou? Tá tudo marcado. E você tava tão empolgado em... trocar que apareceu muito rápido no meu radar. Agora? É assim que vai funcionar. Eu vou te dar os nomes dos bancos. Em Camboja. Que você vai roubar pra mim. Você vai fazer exatamente o que eu mandar. Como é que é? Esses bancos... com certeza terão tanto quanto... se não muito mais do que você pegou no seu primeiro roubo. Pelo meu serviço? Vou pegar 50% de tudo. E pro seu azar hoje... você e seu parceiro já dividiram a grana. Enquanto você estava fora, peguei meu 50%. Isso te deixa meio que zerado. Eu não vou fazer isso. Claro. Eu sabia que você ia falar isso. Então tá aqui a outra opção. Você entrou num jogo muito arriscado. E as regras mudaram. Não, para. Espera, espera. Tá bom. Esperar? Não, sabe de uma coisa? Eu acho que eu vou falar com seu amigo. Talvez ele reconheça... a generosidade dos meus termos. Ok? Desculpa, você falou alguma coisa? Eu aceito. Eu aceito. Viu, Jack? Melhores amigos. Tenho uma coisinha pra você. Fica com isso. Eu vou te ligar. Mas só por precaução. A sua namorada... Bom, te garanto que vou ter alguns encontros com ela. No mínimo, íntimos. Se você ferrar comigo. Se cuida, amigo. Jack! Oi, amor. Pode me sentar? Calma, amor, calma. Ai, meu Deus. Jack, o que aconteceu? Parece que eu roubei uns caras barra pesada. Você tá bem? Evelyn, eles levaram seu dinheiro. Levaram todo o dinheiro. Mas tudo bem, eu vou dar um jeito. A gente tem um acordo. Eu vou pegar o seu dinheiro. Eu vou pegar todo o dinheiro. Não, não, não. E mais ainda eu vou... Me escuta. Olha, tudo bem? Era só dinheiro, Jack. Eu tô preocupada com você. Você tá bem? Eu tô bem, eu tô bem. Ai, meu Deus. Vamos pro banheiro. Desculpa, meu anjo. Me desculpa. Me desculpa. Você tá brava? Eu acho que foi uma loucura e uma idiotice. Mas... Eu também acho que foi meio romântico. Você roubar um banco por mim. Que bom que pensa assim. Porque eu vou fazer isso de novo. Você tem certeza, Jack? Eu não tenho trabalho. Se eu não fizer o que o cara falou, eu vou... Dinheiro não é importante. Agora, vamos direto pro nosso quarto. Pra eu poder cuidar de você. Pra eu poder cuidar de você. E aí? Alô? Tá pronto? Sim, eu tô. Presta muita atenção. Tem um banco na cidade de Sissinpon, na próxima quarta. Exatamente às duas horas. Nem antes e nem um minuto depois. Entendeu? Aham, duas da tarde, rodovia seis. Na volta ao passar pela fronteira, tem um posto de gasolina antigo, logo saindo da mata. Você vai ver uma BMW preta. Vá para lá imediatamente depois do trabalho. Jack, eu sei exatamente quanto dinheiro tem no banco. Então não tente o bancário espertinho. Não se preocupe. Ok. Não se preocupe. Amém. Amém. Oi, eu tenho que falar com o Gritty Greg. Fala que é o Jack. Tchau, tchau. Não, não. É só um entregador sem a merda da entrega. Obrigado por me receber, Grady. Desculpa ter desaparecido. Corta essa, cara. O que você quer? Pode parecer um pouco estranho, mas nos últimos anos, fazendo os corres pra você, eu percebi que os pacotes, às vezes... às vezes dentro deles tinha... Cara, vai direto ao bota. Não tá vendo que eu tô culpado? Não tenho tempo pra essa merda. Eu quero pegar uma coisa. Pegar uma coisa tipo o quê? Eu quero comprar armas. Arma? Revolver, cara. Eu sei o que é a merda de uma arma. O que eu não sei é quem foi que mandou você aqui pra arranjar a arma. Os pacotes, Grady. De vez em quando eu tinha que abrir aquilo. Olha, cara, você sabe que eu nunca quis tirar vantagem. Eu só tô aqui porque... naquelas bolsas tinha umas peças de armas, cara. Rifles, compartimentos, coisas de armas. Eu tô fazendo uns trabalhos agora. E eles querem mais do que uma pistola. E eu não sei onde arranjar isso por aqui. Pensei que pudesse ajudar. Olha, cara, talvez tenha sido uma má ideia. Eu acho que eu tô indo embora. Não, 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 não. Você não vai indo. Você não vai pra lugar nenhum. Tá entendendo? O que você vai fazer é levantar essa camisa. Tô falando sério, cara. Eu não tô brincando. Eu não tô com escuta, Grady. Eu só não sei mais onde procurar. Beleza, beleza. Beleza, eu não sou do tipo do cara que recusa negócios, sacou? Vamos ver que tipo de moeda você tem aí. Americana. Tá, agora sim. Então fala aí que tipo de arma você tá procurando. AR-15. Direto M9. AK, submetralhador, espingarda, coisa pesada. Beleza. Vamos subir, galera. Venha. Bom. É. É. Isso vai dar. Eu vou levar essa. Aquela ali também. Ok. Boa escolha. Eu gosto de você, Jack. Eu espero que não meto os pés pelas mãos. Daí o guarda foi pegar a arma dele e eu olhei bem feio pra ele. Ele sabia que se tocasse naquela pistola eu acabaria com ele. Ninguém se mexeu depois disso até a gente sair. Aí eu comecei a atirar e... E aí, Jack? O que houve? Você é um boca aberta, sabia, cara? Eu tava contando pra Tracy ou Sharon, sei lá o nome dela, sobre um filme, sabe? Eu posso falar com meu amigo? Por que você fez isso? Eu tava pronto pra traçar a gata. Vamos conversar lá fora. O que foi, Jack? Qual é o seu problema? Fica falando dos nossos negócios num bar. Você é idiota. Não me chame de idiota. Já deixei você escapar uma vez. Não testa a minha paciência, tá? Aquilo foi em Camboja. A polícia não pode tocar na gente aqui. A gente não sabe, Sam. Talvez possam. Talvez alguém queira o dinheiro de volta. Já pensou nisso? O que quer dizer, cara? Eu só tô falando. Usa a cabeça. É sério. Porque vamos fazer de novo. Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pro chão. Todo mundo pro chão. Isso é um assalto. Ninguém se merece. Pro chão agora. Que merda, Sam. Merda. Você levanta. Gerente, vai. Abre o cofre. Abre o cofre. Abre. Vai, 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 vai. Cala sua boca. Fica todo mundo abaixado. Sai, 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 sai. Nossa. Vai, vai, vai. Cala a boca. Beleza, vamos. Bom trabalho, Jack. Foi menos de 15 segundos. Vamos embora. Vamos, cara. Fala pra eles que foram dois gringos. Para de faraíso. Vamos lá. Aqui não era um celular, cara. E se não fosse? Quem tenta enfiar a mão na jaqueta durante o assalto? Você me pediu para te dar cobertura, Jack. É normal. Estou te protegendo e me protegendo também. Sam, é para dar cobertura e não atirar no desgraçado que se mexeu. Você quer matar alguém? É isso que você quer? Por que eu não quero? Nós assaltamos bancos. Só isso. Beleza. Agora me siga. A gente tem que fazer uma parada. A gente tem que fazer uma parada. O que a gente está fazendo aqui, Jack? Que merda, Sam. Nem mais uma palavra até chegarmos em Bangkok. Você está sendo pago. Fica na sua. Quem está naquele carro? Seu namoradinho. Ele sabe da gente? Ele sabe o que precisa saber. É uma sensação boa, né? Conseguir o que quer. Ter controle. Eu não me sinto no controle agora, Neira. Não? Todo aquele dinheiro? E Avalon? Como ela está? Ainda está naquela aula idiota de Muay Thai aeróbico dela? Neira, eu juro por Deus. Nem pense em chegar perto dela. Deve ser bom ter grana para cuidar dessa gatinha gostosa, linda e sexy que você tem. Vai com calma, Branquelo. Agora larga isso. Muito bem. Somos amigos, certo? Ok. E agora é o que eu tenho interesse e que você não seja pego? Vou te mostrar um túnel antigo que a gente passava umas entregas. Vem comigo. Me segue. E agora é o que eu tenho interesse e que você tem interesse e que você tem interesse. E agora é o que eu tenho interesse e que você tem interesse e que você tem interesse e que você tem interesse. E agora é o que eu tenho interesse e que você tem interesse e que você tem interesse. Um guarda foi morto. Era necessário? Tá amolecendo, Neira? O que aconteceu? Você não é assassino, Jack. E fala para o seu parceiro maneirado o gatilho. Ou ele vai se dar mal. Entendeu? Para que você entrega isso? Esses trabalhos? Você se arrisca muito, hein? O herdeiro. É tudo o que você precisa saber. Não. O que eu preciso saber é quando estaremos kits. Kits? Olha, isso não tem nada a ver, Jack. Você vai saber quando a gente acabar. Até mais, amigo. Do meu ponto de vista, esse peixe, as pessoas dizem que eu não deveria comer peixe. Porque o peixe é, sabe, um ser consciente importante. E é verdade. Com licença, senhor. Tenho notícias. E é importante? Sim, senhor. Com licença. Já os encontrei. Vou tomar conta disso agora. Vai tomar conta? Vou, senhor. Mas, sabe, eu estou aqui pensando que eu não estou muito confiante. Então, qual é a surpresa que você falou? E aí, gostou? Isso é seu? Claro que é. Caramba, Sam. Você vai devolver isso, cara? Claro que não. Você nem trabalha. Como você vai explicar isso? Você está gastando toda a sua grana com a Evelyn, sem te ofender. É a mesma coisa, cara. Claro que é. Eu posso gastar o meu dinheiro como eu quiser. Agora dá o fora. Eu posso gastar o meu dinheiro como eu quiser. Estava nos afetando de várias formas. Ou talvez fosse culpa. Claramente estávamos pegando atalhos para tentar realizar os nossos sonhos. Mas tudo estava ficando real demais. O conto de fadas começou a ser destruído. Está pronto. Tanto faz. Vamos ao alto. Todo mundo para o chão. O seu assalto. Você, abaixa. Está cometendo um grande erro. Esse dinheiro é dos irmãos Seranguí. Você, grandão. Abaixa. Vai para o chão. O seu assalto. O seu assalto está morto. Você disse para a paixão. Beleza, gerente. Você, a chave. A chave. Vai, vai, vai. Abra. Abra. Ah, merda! Ah, merda! Céu, céu! Merda, céu! Temos que pegar as fotos! Dá cobertura pra mim! Bom! Que são as escaras! Como é que eu vou saber? Sim, cara! Ah, merda! Ah, merda! Samba, a gente tem que pegar as motos, cara! Vai, 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 vai! Vai! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau o trabalho deles e voltaram bom eu vou pegar o meu dinheiro de volta mas nesse momento eu estou mais preocupado com os meus sentimentos do que com o meu dinheiro eu odiaria te matar você sabe né partiria o meu coração matar você você tá achando que eu te traí você sabe o que tem que fazer não tenho nada a temer infelizmente eu vou ter que esperar para fazer o que eu faço só mais um pouco porque eu quero garantir que não matarei nenhum inocente 250 mil dólares para qualquer um dos meus parceiros que encontrar esse rato eu quero a cabeça desse desgraçado nessa bandeja até amanhã eu não sei o que aconteceu esses trabalhos eram para ser fáceis bom talvez o seu contato não esteja tão bem informado o que você acha aquele maluco que dizer esse dinheiro dos irmãos ciranquiri esses caras não são coisa boa são traficantes eu vi no jornal provavelmente os capangas atiraram na gente é e aquele maluco desgraçado que veio correndo esse cara que você encontra depois do trabalho cara você precisa me contar quem é eu não sei mesmo sem ele pode ser de uma gangue rival pode estar dentro eu não sei não sei mesmo olha isso tá ficando bem feio eu preciso saber quem quer me matar o que você sugere cara eu tô perdido deixa que eu vou pensar nisso e aí sam foi um bom tiro saúde e aí e aí O que você tem para mim? Tem mais um banco. Um dos grandes. Na semana que vem. Um banco em si em R.I.P. É bom saber. Porque esse vai ser o último. Eu digo quando vai ser o último. O babaca! Essa parada não está rolando para mim, beleza? Se você não gostar, eu posso contar para os irmãos Serankiri que você que está comandando esses trabalhos todos, beleza? Ficou preocupado, babaca? E como vai fazer isso, Jack? Vai entrar no complexo deles, se apresentar e o quê? Eu sou o americano que está roubando seus bancos. Você não tem noção de quem esses caras são. Pode até ser o caso. Mas você devia ouvir isso aqui. Oi, Niran. O que você tem para mim? Tem mais um banco. Um dos grandes. Na semana que vem. Um banco em si em R.I.P. Acha que eles vão reconhecer essa voz, Niran? Quanto tempo você acha que vai viver depois disso? Ok, cowboy. Vamos fazer do seu jeito, um último assalto. Você me dá a minha parte? Você ganhou uma grana e depois vivemos felizes para sempre. E daí estaremos... Como você disse mesmo, Jack? Kits. Kits? É. Vai se ferrar, seu imbecil! Seu babaca! Presta atenção, eu não vou passar o resto da minha vida me preocupando, Niran. E você não vai machucar a Evelyn de jeito nenhum! Até a próxima. Sam, tem uma coisa que eu preciso falar. Depois do trabalho de amanhã, eu e a Evelyn vamos embora. Para onde vão? Eu não sei. Não sabe ou não confia em mim? Não sei. O que estamos fazendo? Me faz um favor. Pega outra para mim. Eu volto em 10 minutos. Essa merda vai te matar um dia, cara. Você tem os seus vícios, eu tenho os meus. Ah, é? Qual é o meu? A vagina da Evelyn. Sai fora. E aí, cara? Boa tarde. Cigarro? Você vende cigarro? Tá? Beleza. Whisky, sabe whisky? Ah, água. Água. Tem água? Que bocante, hein, Sammy? Quero ficar chapado, cara. Tá legal. Obrigado, valeu. Sai dessa merda de carro, babaca. Abaixa a mão. Ah! Ei, ei, você, ei, ei! Selma! 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 Caramba, Selma! Merda! Parceiro! Ei! Merda! Não vou conseguir fazer o último. Merda, cara. Não se preocupa com isso, tá? Eu vou arrumar ajuda, peraí. Você tinha ação. Eu vou arrumar ajuda com a gente. Tem ação. Essa... Essa merda ia me matar. Selma! Não, 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 não. Selma, não, por favor. Não, morre, não, morre. Selma, não. Selma, não. Não, não, Selma. Selma! 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 Merda! Merda! Não! Selma! Eu não acredito. Droga! Não, não. Não, não. Não, não. Estou acabado. Sim. Sim. Nossa, foi rápido. O que? Era o meu contato. Ele já soube do Sam. Diz que ainda tenho que terminar esse trabalho, senão eu perco tudo. E o que isso significa? Que não é bom. Bom, você não pode fazer isso sozinho, né? Não. Não mesmo. Eu tenho que arrumar um parceiro. Alguém que eu possa confiar. Bom. Está olhando para ela. Meu anjo, eu não estava falando de você, não. Quem melhor para te proteger, hã? O Sam era sua primeira escolha, eu sei. Ele era seu melhor amigo. Mas agora que ele foi morto... Não, Evelyn, de jeito nenhum. Qual é? Eu sou perfeita. Eu ouvi cada detalhe dos outros trabalhos. Eu sei o que fazer. É, eu sei que você é perfeita, mas tem uma grande diferença entre ouvir sobre um assalto e assaltar um banco de verdade. Ah, é? Então como você começou? Isso não importa. Por que, Jack? Por que não me deixa fazer isso com você? Eu não tenho nem o que falar. Ah, sim, você tem. Não. Eu não quero que se machuque. Chega, é fim de papo. Olha só isso. Eu sei lidar com uma arma de olhos fechados, Jack. E quando eu era criança, meu pai me ensinou como atirar na garganta de qualquer predador. Pode até ser, mas isso é diferente. E? Com um corpo assim? É melhor acreditar, eu sei me proteger. E se você tiver que atirar em alguém? Porque nesses trabalhos é preciso. Você tá pronta pra isso, Evelyn? Tá preparada pra matar alguém? Sem hesitar, olhando o olho no olho? Porque é isso que acontece. Eu faço o que for preciso pra te proteger. Assim como você tem me protegido desde o primeiro dia que nos conhecemos. Eu não quero matar ninguém, Jack. Mas, se isso for pra te proteger, eu mato. Isso é loucura. Você é louca? Então? Ok. Ok. Vamos passar por isso. Vamos nessa. Tá bom. Vamos lá. Você não achou que eu encontraria um carro tão rápido, né? Você sabe o que fazer, eu acho. Vamos relembrar de novo? Ok. Mas eu sei o que fazer. Oi, Jack. Como eu faço? Sr. Sirankiri? Parece que o seu parceiro não seguiu as regras. Ah, é só um treino pra luta da noite. Você apostou grana alta na luta? Apostei. É preciso apostar alto pra ganhar. Bom, mas você não tem essa grana. Eu consigo bancar isso. Como você banca? Tá ensinando um ano que eu tenho alguma coisa com aquela merda? Eu só tô fazendo uma pergunta pra ver o que você vai dizer. Não sou desses. Vão pensar isso de mim? Eu sou leal até a morte. Você não tem direito de me acusar de nada. Ouvimos falar do banco. Você deixou aqueles gringos fugirem com o nosso cheiro. Quase explodiram os meus miolos. Passei a noite no hospital. Tudo bem, ele tá limpo. Olha, desde quando vocês assumiram, eu segui as suas regras. Dei a parte de vocês na aposta. Não tenho nada a esconder. Deixar ele. Grana alta nessa luta hoje. Boa sorte aí. Meu anjo, o que você tá fazendo? O quê? Pode ser que eu nunca mais tenha essa chance. Tenho que tá arrumada. Esqueceu que a gente vai usar isso? Uma proteção a mais? Isso cobre o seu rosto. Tá bom. Bom, qualquer coisa, você ir bem na foto da prisão. A gente vai se derrubar. É isso que você pode nos derrubar. Tische isso aí. A gente que vai mudar você. O que é assim? Os roubamentos são essas pessoas. Não vai mudar você. É o que está acontecendo. Mais uma guia. Eu quero dar uma vida. Não vai, sei lá. Não vai, sei lá. Não vai, não vai, vai! Põe poria. Pô, Gagu. Pô, 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 Pô! Pô, Pô, Pô! Pô, Pô! Pô, Pô, Pô! 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 Pô! Pô, 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 Pô, Pô! 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 Pô, Pô, Pô! 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 Pô! Pô, 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 Pô, Pô! Pô, Pô, Pô! 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 Pô! Pô, Pô! Pô, Pô! Pô! Pô, 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 Pô, Pô! Pô, Pô! Pô, 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 Pô! Pô, Pô! Pô, 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 Pô! Pô, Pô! Pô, 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 Pô! Pô, Pô! Pô! Pô, Pô! Pô! Pô, Pô! Pô, 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 Pô!